Já machuquei meu coração, tô aprendendo a dizer não Sei os perigos de amar, na madrugada sem sonhar Mas você tem um jeito que me quebra inteiro Que me muda e que me faz querer de conchinha ficar E eu me pergunto porque você me escolheu Se no mundo tem mais caras que nem eu Mas nós balança, se assanha, se arranha Pra poder se encaixar Vem cá meu amor, me dá um beijo Que tô pra gritar pro mundo inteiro Um I love you não vai bastar É pouco, você tira e me dá o meu sossego Se você zangar, te dou o cheiro Sei que temos brigas, mas tem sempre espaço para amar Mas você tem um jeito que me quebra inteiro Que me muda e que me faz querer de conchinha ficar E eu me pergunto porque você me escolheu Se no mundo tem mais caras que nem eu Mas nós balança, se assanha, se arranha Pra poder se encaixar Vem cá meu amor, me dá um beijo Que tô pra gritar pro mundo inteiro Um I love you não vai bastar É pouco, você tira e me dá o meu sossego Se você zangar, te dou o meu sossego Se você zangar, te dou o cheiro Sei que temos brigas, mas tem sempre espaço para amar Para amar Para amar Lara, 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 lara Música Legenda Adriana Zanotto